Estamos a dupla Duda e Neto e vamos cantar um pouquinho aqui para vocês. Eu sei histórias de um novo herói, cadernos cumpridos ao monarco ao vento, pela escada com seu caminhão, cavado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho de ir para Nova York para a namorada, fazer seu caminhão, voar as novas, mas enquanto estou na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, 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 vem te buscar. Essa história de um novo herói, cadernos cumpridos ao monarco ao vento, pela escada com seu caminhão. Tinha um sonho de ir para Nova York para a namorada, fazer seu caminhão, voar as novas. Mas enquanto estou na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Vamos embora e vamos embora. Vamos embora eесenidade. Vamos embora maha simbola. Vamos embora. Vamos embora eesenidade. Vamos embora eesenidade. Obrigado.